Boa noite mais uma vez. Eu não ia nem falar, mas estive observando aqui a fala do nobre vereador Sidney. Primeiramente, quero dizer para todos os professores que estamos juntos. Se nunca depender de mim, estou junto com vocês. Mas eu queria dizer aqui para o vereador Sidney. E observando a fala dele, em relação ao nosso vereador Elvis. Não tenho dúvida, Elvis, do seu caráter, da sua dignidade. Agora você, vereador, você não tem moral para falar do Elvis. A população de Sena Madureira sabe que o senhor se vendeu. Então qual é o moral que o senhor tem? Com todo o respeito, é meu amigo. Mas a gente tem que falar a verdade. A população toda sabe. Então aqui eu me solidarizo com o vereador Elvis. Então pense duas vezes, vereador. Antes de apontar o dedo, quanto você deve. Porque a nossa população sabe porque o senhor está lá na base. Não é pelo bem da população, não. Então só o que eu tinha para falar era isso, seu presidente. Obrigado e boa noite a todos.